E estamos iniciando mais um vídeo, dessa vez de... La Pobre de Papel Sério, esse vídeo tá demais, então já vai deixando o seu like agora, meu, sério Esse vídeo você vai dar risada, já vai dando like agora Se você é novo no canal, se inscreve Me ajuda aqui, Carol Você tá vendo? Mas tô beldo, tô beldo aqui Meu Deus do céu, Carol, me ajuda aqui que eu tô meio tonto aqui Ai, como é que nós vamos fazer uns assaltos agora, Carol, minha Nossa Senhora Você não tinha nada que beber Para, não me agride, Carol, para, minha Nossa Senhora Eu preciso, eu preciso de... Meu Deus do céu, Carol, me ajude A gente não vai conseguir dinheiro Não tá fácil essa vida Eita, nós tá... Meu, as árvores... Carol, as árvores As árvores, Carol, as árvores não estão, elas estão vivas O pessoal de La Casa de Papel não tá muito bem não, hein Tamo tudo de bike, galera Olha o que aconteceu, La Casa de Papel toda de bike, ó Pulando de bike, ó Equipe La Casa de Papel já tá aqui no primeiro alvo No primeiro alvo, deixa eu pegar a minha pistoleta aqui, ó Pronto, tá aqui, galera Bora, bora invadir, bora invadir Não, peraí, não, 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 não Tá errado, não é pra subir no negócio Não, não, aqui, galera Aqui é pra entrar aqui na porta, aqui, ó Isso, bora, bora, cadê? Passa tudo, rapaz, passa tudo Não, quem comprar vodka? Não, isso aí tá errado Não, isso aí é um assalto É um assalto É um assalto É um assalto, jovem Ih, isso aqui vai estar errado, gente Ô, caral, me ajuda aqui que o cara tá negando passar a grana aqui Ele quer vender coisarada aqui Isso é um assalto? Deixa eu comprar aqui uma catuaba Como é que compra? Não dá, não tem Ô, caral, tem dinheiro aí pra me emprestar, não? Hein, caral? Tem, o que tu quer de dinheiro? Eu quero comprar a catuaba aqui, caral Não tô conseguindo comprar, não Tá com algum problema aqui Dá, passa É um assalto Não tá rolando assalto aqui Vamos pra outro lugar, caral Não tá rolando assaltar isso aqui, não Esse cara aí é imune assalto É, esse cara, ele tem o seguro anti-assalto Olha a bagunça braba aqui, ô, galera Cadê minha bicicleta? A minha tá aqui Eu já peguei minha monarcona Já peguei minha monarcona Vamos pelo... Ih, roubou o roubado Ó, o ladrão roubou o ladrão aqui É uma bagunça braba O ladrão não pode roubar o ladrão, o que que é isso? O ladrão não roubar o ladrão, hein, galera Pô, cadê a... Tá demais a equipe toda lá, casa de papel de bicicleta Vamos fazer um... Sabe pular de bicicleta, caral? Eu não É só segurar o conto Segurou o conto, você pula, ó Quer pular muro, ó, pular muro, ó, 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 ó Pulou o muro, ó Pulou o muro pro lado aqui, ó Já vamos passar aqui Já vamos meter um assalto aqui na frente mesmo, ó Parou, parou, parou Cadê? Cadê minha arma? Parou, tio, passa tudo Passa tudo, passa, passa tudo Passa tudo Ah, esse aí Você vai passar dinheiro Passou, passou, bora, bora Sete mil e cinquenta e sete É o total que a gente tem roubado até agora Vamos, galera Tá bom, tá bom Vamos continuar o roubo Vamos continuar o roubo, vai, tio Agora sim, a gente tá evoluindo Com o primeiro assalto Agora estamos bem Agora... Agora, com o primeiro assalto A gente conseguiu comprar um Fusca Então agora a gente já tá aí, ó, evoluindo Daqui a pouco a gente já tá aí, ó, de Mercedes Tá evoluindo Vamos lá Tamo evoluindo, galera Tamo evoluindo Já fizemos o nosso primeiro assalto Já compramos o Fusquita Já tamo indo fazer um assalto maior Vocês vão ver, né? Vamos lá na base da polícia lá Tentar roubar os policéu Aqui é loucura braba Aqui vocês vão ver que nós não... Não é fácil, não Aqui é lá pobre de papel Tá aí Até acho que é melhor a gente não gastar todo o dinheiro Que a gente tá ganhando em carro Senão a gente não vai ter nada nunca Nós vamos comprar tudo, galera Vamos ver, vocês viram Nós já fizemos assalto de bike Já tamo de Fusca Nós vamos continuar os assaltos Nós vamos comprar tudo aqui nesse servidor Vocês vão ver a loucura que vai ser Então se você não tá inscrito no canal Se inscreve no canal Pra receber mais vídeos legais Ih, a polícia, Carol É a polícia É a força tática Para... Ih, Carol Caramba do céu Minha nossa senhora A gente não tem nada aqui A gente não tem dinheiro A gente derrubou rendido Ih, Carol Ih, não vamos parar, não Aqui nós não para Aqui nós é... Não, vamos parar Aqui nós é bandido Nós é bandido Nós não para Bandido não para Pode vir Pode vir Tem um atirando Atira pra trás, Carol Minha nossa senhora Ih, essa janela do Fusca Que nem abre Olha, olha aí Vamos botar o fogo no Fusca, Carol Botar o fogo no Fusca Isso, Carol Violência, força tática Tá pneu furado, Carol Minha nossa senhora Isso é violência Isso é violência Isso é violência Isso é desnecessário Minha nossa senhora Pra que toda essa violência Vixe Maria Força tática Chegou a meter o bala Não se pode nem ser assaltante mais Que país é esse Que mundo é esse Onde o cara quer ser um assaltante Não pode mais ser um assaltante Isso aí é uma coisa errada Isso aí tá errado Esse país tá errado Minha nossa senhora O cara quer ser um assaltante O cara não pode mais ser um assaltante Tá errado esse país Minha nossa senhora A gente quer ser um assaltante digno E não pode O negócio não é Faça a polícia A polícia nos tirou nosso Fusquinha A gente tinha comprado nosso Fusquinha Ali com nossos assaltos Polícia recolheu o Fusquinha Só de que a Carol ainda tinha uma grana Conseguimos comprar a CG Estamos de CG Não é Carol Não é fácil não Isso aí é um absurdo Eu quero até saber Onde é que denuncia Esse tipo de roubo A polícia nos roubou É pouca vergonha Eu vou lá Conquista as coisas Com o senhor do meu trabalho Isso é errado Que é meu trabalho Meu trabalho digno E aí a polícia vai lá e me rouba Que absurdo isso aí A gente tá querendo A gente tá querendo comprar O que é isso aqui Isso aqui não é nada A gente tá querendo comprar Carro importado galera Mas como é que a gente vai comprar Carro importado Se a polícia vir e rouba Isso é pouca vergonha Isso é A polícia não sabe ser legal Olha Deixa eu te contar A polícia tirou nosso Fusquinha Vamos ter que começar tudo de novo É aqui ó É a lojinha de Eu não vou lá atrapalhar o serviço deles Eu dou serviço pra eles Tem salário graças aos roubos Mas isso aqui é o que gente Mas isso aqui Eu vou tomar Ih rapaz Ih mas fiquei tonto aqui Carol Ih isso aqui Não eu vou Ih Carol mas fiquei Eita rapaz Ih mas Carol Me ajuda aqui Carol Você tá vendo Mas tô bendo Tô bendo aqui Meu Deus do céu Carol Me ajuda aqui Que eu tomei o tonto aqui Ai como é que nós vamos fazer Os assaltos agora Carol Minha Nossa Senhora Você não tinha nada que beber Para não me agride Carol Para minha Nossa Senhora Eu preciso Eu preciso de Meu Deus do céu Carol Ah não Me ajude Porque a gente não vai conseguir dinheiro Não tá fácil essa vida Eita Ai tá É como o que Meu as árvores Carol as árvores Que As árvores Carol As árvores não estão Estão viva É árvore viva Meu Deus do céu É você que não tá bem As árvores Tá tudo vivo Vamos embora Carol Vamos embora Voltei 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 Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Minha Nossa Senhora Não bebe mais em serviço Não vou Nós estamos trabalhando Eu bebi aqui galera Olha que coisa errada Olha que É roubando Ladrão Pega a arma Carol Pega a arma Pega a arma Ele tá roubando ali Carol Que absurdo Tá roubando Essa é a nossa área Roubou nossa moto Ladrão Ladrão Aí fica ruim Isso aí tá errado Aí ficou ruim pra nós Agora ficou ruim de verdade Agora que roubou Meu Deus Primeiro a polícia Vem e leva nosso Fusca embora Agora vem um bandido E rouba Rouba bandido Quem é o bandido E o que a gente vai fazer Chama a polícia Pra relatar o roubo Eles nos roubam de novo Então agora não tem o que fazer Agora nós estamos a pé Carol Agora a gente tinha uma bike Compramos um Fusca Perdemos um Fusca Compramos uma moto Perdemos a moto Fiquemos a pé Nem bike a gente tem agora Que maravilha hein Carol Que que é isso Agora nós vamos roubar muita grana Olha só Estamos aqui no cassino O cassino já fechou Não tem ninguém aqui ó Pode tirar tudo dele Pode tirar tudo dele Agora quanto que deu Carol 9 mil Tá pouco né Mas tá pouco Que cassino ruim Não tem mais não Porcaria de cassino Tá de sacanagem né cara Passa o resto Vamos Tio Vamos 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 Tio Vamos Tio Tio Ó a bala Isso passou mais 12 mil Sem vergonha Sem vergonha Agora nós vamos lá Vamos parar de andar a pé Vamos poder comprar uma coisa de novo né Carol Vamos embora Eu já sei o que a gente pode comprar A Carol me obrigou a comprar um Opala Eu não queria um Opala Tivemos que comprar um Opala Que que é isso Eu preferia qualquer outro carro Carol Por que que tinha que ser um Opala Já vamos agora no posto ali Abastecendo Agora 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 eu vou ter que fazer assalto Só pra botar gasolina no Opala Esse carro aqui Que gasta mais que um posto de gasolina Se eu comprar um foguete da NASA Não gasta tanto que nem um Opala Opala é uma coisa que gasta gasolina aqui Meu Deus do céu Tá com fome Carol Tô Tô louca de fome Então bora Assalto é a pizza É a pizzaria Vamos roubar a pizzaria aqui Vamos roubar a pizzaria Ah mas eu me amo o cara É Jossis Cláudio de novo Jossis Cláudio Mas você tá aqui rapaz Mas você tá em todo lugar Jossis Cláudio Por favor cara Deixa eu pegar aqui um rifle Vai Jossis Cláudio Passa E já me vê uma pizza aí É vai Faz a pizza rapaz Bota batata frita Lá vai batata frita Bota batata frita Com bacon Com bacon Quero batata frita Vamos Jossis Cláudio Vamos rapaz Quanto ele te passou? Pega 11 mil Tem quase mais dinheiro que o cassino Vai Jossis Cláudio Vamos passar mais Vamos Jossis Cláudio O que você tá fazendo? Ih não tem nem batata frita Jossis Cláudio Ai que porcaria Ih olha aqui Essa pizza aqui ia ter papel Ele tá enganando Sem vergonha Ó dá pra comer Vamos comer uma coisa Dá pra comer aí? Dá Vou pegar uma pizza tamanho família Pega aí pra nós Eu tô preso Jossis Cláudio Ah que delícia Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui pra dentro escondida Aqui ó Ele é muito esconder as coisas Dá pra comer aonde? Ah dá pra comer aqui Deixa eu ver Prato de almoço padrão Não tem mais dinheiro aí não? Olha aqui ó tem prato de almoço É legal que o cara A gente já soltou o cara A gente já deu o tiro no cara E ele tá ali ainda tranquilo Feliz aleg e contente É Lasanha 24 real na lasanha Mas o que que é isso? Isso é muito caro Eu acho meio estranho A gente vai lá Paga e daí depois A gente roubou ele Mas a gente tá pagando galera A gente é justo Sabe A gente é justo A gente rouba Mas a gente tá pagando pela comida Que a gente é uma pessoa justa Vou comer aqui um PF Um prato feito Um prato padrão brasileiro Comer aqui um negocinho Coisa boa Olha só Delícia Vambora Carol Partiu Vamos Tô aqui fora te esperando Sério Se você não deu like no vídeo ainda Dá seu like no vídeo Agora mesmo Sério Dá seu like no vídeo Agora mesmo Se não é inscrito no canal ainda Se inscreve no canal E lembrando Vamos Vinícius Vamos rapaz Vambora E lembrando que a gente já fez um outro vídeo De lá Casa de Papel Que a gente fez o assalto milionário De lá Casa de Papel Esse vídeo que tá aparecendo aí A gente postou faz poucos dias E já tem mais de um milhão de exibições Então se você não viu ainda Você tá vacilando Vai lá e assiste Depois que você terminar de ver esse vídeo Agora sim já melhoramos Agora já tamo com a equipe aí Fortemente armada aqui com o Cruze Tamo com o Cruze Compramos Vendemos Opala Ninguém aguenta pagar a gasolina de Opala Ninguém aguenta ter um Opala Né Carol Meu Deus do céu Era dois roubos por dia Só pra gasolina diária É não dá Não dá Não dá Ter Opala não dá Tamo aqui Tamo subindo na vida Já tamo Já compramos o Cruze Tamo que tamo Acelerado aqui Tem um cara ali Numa fazendinha ali Vamos chegar Vamos meter um assalto Numa pessoa agora Agora o negócio vai ser louco Né Carol Vambora aqui Tamo aqui não puxando o drift O Cruze aqui já rebaixemos Joguemos o carro no chão Ficou tenebroso Aqui já rampou É off-road É um trator É cruze trator É um tratorzinho aqui Ah o cara tá acelerando Dali ó Queria assaltar uma pessoa O cara tá Não vamos pegar ele Cara ó Quem ele pensa que ele ia Vamos pegar Tá acelerando aqui Pro meio do mato Aqui é um trator ó Que cruze que nada Trator ó O cara tá aí Aí ó Aí ó Mete bala Mete bala Vamos roubar o carro dele É um sonata Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala Carol Mete bala nos pneus Mete bala nele Carol Vai Termina com esse cara Vai Vinicius Tá muito difícil Já aí Se perdeu Se perdeu Já era Mete bala Vamos roubar o carro dele Que que não é roubar carro agora É lá casa de papel Roubar tudo agora Vai não Não explode o carro Mataram o cara Deu 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 Cara vai explodir o carro Meu Deus do céu Não explodiram o carro Eita Vixe Maria Ai vocês são Olha não é fácil Você e Vinicius Foi o Vinicius Não foi eu Olha Toda vez Vinicius Ai Vinicius Ô Vinicius Como é que tu me faz Uma pouca vergonha Dessas Vinicius Você era pra roubar o carro Você explodiu o carro Vinicius Assim fica difícil Agora ele não tem nada Aí ó Fica difícil trabalhar assim Vinicius Por favor hein Que que é isso Bota Bota a bala nele Aqui ela é a casa de papel Ela é a casa do crime Esse aí morreu Vai 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 pro próximo aqui ó Eles querem botar som alto Aqui nós é bala alta Aqui nós mete bala mesmo Acabou Não vamos Não parou Parou Vamos continuar o som com eles Não parou 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 Eita pegando fogo Vamos sair acelerado daqui gente Olha aí Vamos dar rolê com eles aí ó Não para galera Para Vamos dar rolê com eles Olha Olha o bar Está curtindo Excelente Olha o sunzão Eu vou junto aqui Vai vai que eu vou dançar Não mas vamos dançar caral Vamos Vamos dançar Olha aí ó Pera aí não Vamos dançar caral Vamos dançar Cadê a dança aqui Cadê a dança Vamos dançar aqui ó É lá a casa de papel Dança também ó Cadê caral É dança Vai lá em dança lá Olha Olha aqui ó Mas aqui é lá a casa de papel Dançarina rapaz Ah me derrubaram aqui gente Ah não Pera aí Pera aí Estão me atropelando aqui ó Isso está uma bagunça bagunçada Deixa eu ir junto Pera aí Pera aí Não dá né Não estou tentando junto aqui caral Vamos caral Vamos a pé Vamos lá Olha a casa dos caras Nossa Atropelou Vai atropelar a sua avó Que que é isso Bora caral Olha aí ó Estou indo Estou indo Vamos lá Olha onde é que eles vão Vamos fazer festinha particular Mas me derrubaram aqui gente Que que é isso Vem Vem Vamos lá Olha a festa na piscina caral Olha Mas que Vou dançar dentro da piscina Não dá não Ah nem dá pra dançar dentro da piscina Isso é nada a ver Mas então é isso galera Se você gostou mais desse vídeo aqui De lá a casa de papel Deixe seu gostei no vídeo Ó aqui ó Dançando É a casa de papel dançarina Então confere agora mesmo Outro vídeo que a gente já fez De lá a casa de papel Que foi o assalto milionário Que é um vídeo que mais de um milhão de pessoas já viram Link tá na descrição Muito obrigado por assistir E Tchau 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 Tchau